Música O Cidade Empreendedora é um projeto onde nós inicialmente identificamos necessidades no município e aí identificamos algumas oportunidades de melhoria de trabalho. O objetivo desse trabalho com os produtores rurais é desenvolver um encajamento produtivo. Pegando os produtores rurais, os canais de distribuição, o mercado municipal, o SEBRAE também está atuando, fazendo um trabalho junto com os permissionários, de forma a integrar toda essa cadeia produtiva, seja a distribuição, os mercados, e preparar os produtores também para acessar novos mercados, principalmente o de vendas públicas, em função da necessidade dos municípios de atender demanda legal para a compra de alimentos para merenda escolar. Então o objetivo é desenvolver, através da gestão, com essa parceria com a Prefeitura, desenvolver a gestão, desenvolver uma maior capacidade técnica dos produtores, de forma com que seja gerada a maior riqueza, com que a circulação de produtos dentro do município seja privilegiada e todos no município saiam ganhando. Foi uma grande oportunidade pela agricultura, a gente viu essa parceria com o SEBRAE, tendo em vista que a união dos esforços vai fazer com que a gente eleve a categoria do produtor. Com esse advento do governo ter a obrigatoriedade de comprar uma parcela da agricultura familiar, isso veio a calhar. E como a gente, nenhuma instituição é completa, essa união eu entendo que favoreceu bastante. O SEBRAE com a tecnologia, com a capacidade, com a parte burocrática e a facilidade de trabalhar com o produtor, a gente conhece pelo lado do município onde estão os produtores, então faltava esse casamento. E por outro lado, a união foi boa, a participação dos produtores está sendo, eu entendo que é a contento, e a gente vem batalhando, que é sempre uma atividade nova, uma venda nova, uma abertura de mercado novo, ele é lento. Isso é um trabalho de extensão, com essa parceria a gente vê que o município tem a ganhar. É um trabalho que o meu pai fazia antes, mas não tinha marca, a gente vendia nossos produtos direto da Granel, e hoje a gente está com esse diferencial, embalando todos os produtos, para poder fornecer para grandes mercados, quitandas, restaurantes, todos eles exigem uma marca, uma qualidade e uma origem daquele produto. É o que a gente está fazendo, que é o diferencial nosso hoje. Chegaram para o produto lá, o produto estava bonito, com qualidade, mas não tinha o logo, não tinha a embalagem, que já não enquadra hoje mais no mercado. O mercado existe um pote de barra, uma origem do produto, de onde vem, como é que é produzido, entendeu? Você com a sua marca, você faz o diferencial. Portanto, o freguês chega lá no mercado, ah, eu quero aquele produto, ele já vai direto no seu produto, porque você tem uma marca, ele já conhece a qualidade, a família dele já está acostumada com a qualidade do seu produto, e como a gente trabalha regional, isso para a nossa região faz muita diferença. O produtor, ele é meio cabeça dura, ele não gosta de enxergar a realidade. Ele tem aquele jeitinho que a doutrina dele toca a vidinha, mas hoje não. Se você não acompanhar o mercado, automaticamente você vai ficando para trás. Se você acompanhar hoje a modernidade, embalar, fazer as coisas tudo certinho, o jeito que a fiscalização está pedindo, a vigilância, tudo certinho, você só tem a crescer. A nossa missão é ajudar o desenvolvimento da pequena indústria, do pequeno negócio, do pequeno comércio, de forma com que ele cresça, que ele progrida, com que ele se perpetue. Não tem segredo, tem SEBRAE. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.